Em Rondonópolis, um menor foi apreendido após um roubo de carro e em Lucas do Rio Verde, várias lojas foram alvos de criminosos e uma ronda, uma ação da PRF. Acompanhe. Eu começo destacando o trabalho da polícia militar em Rondonópolis, na região do bairro Jardim Atlântico, um menor de idade invadiu uma residência. Segundo a polícia, ele roubou alguns itens da casa e na fuga acabou levando um veículo de modelo X-Port, esse carro que aparece nas imagens. Horas depois, numa fuga, um acompanhamento, ele chegou a subir no canteiro central de uma das principais avenidas de Rondonópolis, a Avenida dos Estudantes. Na fuga, ele abandonou este carro em meio a essa mata. A polícia teve dificuldade em chegar até o menor. Horas depois, ele foi apreendido e levado para a delegacia CISC em Rondonópolis. Segundo em depoimento, o menor afirmou que o carro seria usado para uma outra ação criminosa, mas a polícia conseguiu evitar que uma outra situação acontecesse na noite de terça-feira no município de Rondonópolis. Ainda se falando sobre a polícia, no norte do estado, em Sapezal, uma carreta foi apreendida. Na imagem, aparece a polícia rodoviária federal desvendando um mistério, um assoalho de uma carreta carregado de cocaína que seria levado para São Paulo. Segundo o motorista, ele recebeu esse carregamento em Comodoro. A carga, cerca de 445 quilos, avaliada em 54 milhões de reais, que também foi recolhido e levado para a sede da polícia federal. Acontece que o carregamento estava em um fundo falso e que, diante de uma revista rápida, não seria capaz de notar. Mas a polícia conseguiu chegar realmente até esse ponto oculto, que não estava tão fácil de descobrir o carregamento. Falando ainda sobre situações na região norte, em Lucas do Rio Verde, uma onda de assaltos a comércios. Essa imagem revela que, durante a madrugada, Camila, um criminoso chega com uma faca e também com uma chave de fenda. Ele tenta arrombar esse estabelecimento. Ao amanhecer do dia, nossa equipe teve acesso à loja. Essa loja que aparece também na imagem, a fechadura foi arrombada. Até uma faca foi encontrada quebrada pela metade dentro da loja. Os criminosos não conseguiram levar nada do local. Com essa imagem, a polícia tenta identificar quem são os homens que estiveram durante a madrugada. Setor policial, nada fácil para a polícia, mas a polícia segue em ronda, em disposição de manter a ordem pública e, claro, a defesa do cidadão de bem. Camila? 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 Obrigado.